Pra que me preocupar em usar belas palavras Se o Senhor já me conhece desde quando eu nem falava Pra que tentar fingir ser alguém que eu não sou Se outrora eu era o barro que o Senhor modelou Não tem por que negar as minhas limitações Entre erros e defeitos Isso eu tenho aos milhões Pra que me preocupar com tanta formalidade Se o meu desejo é Ter contigo intimidade Intimidade pra chorar sem restrições E pedir os teus conselhos pra tomar minhas decisões Intimidade pra poder desabafar E contar que tem o medo de longe identificar Intimidade pra estar sempre em seu rolo E buscar a sua presença Sem me importar com protocolo Intimidade Quero muito e muito mais Pra conversarmos face a face Como foi lá no sinal Pra que te chamar de Deus Se posso te chamar de Deus Se posso te chamar de Pai Pra que te chamar de Deus Pra que me preocupar em usar belas palavras Se o Senhor já me conhece Desde quando eu nem falava Pra que tentar fingir Ser alguém que eu não sou Se ontrora eu era o barro Que o Senhor modelou Não tem porquê negar Não tem porquê negar As minhas limitações Entre erros e defeitos E se eu tenho maus milhões Pra que me preocupar Com tanta formalidade Se o meu desejo é Ter contigo intimidade Intimidade Pra chorar sem restrições E prender os teus conselhos Pra tomar minhas decisões Intimidade Pra poder desabafar E contar que tenho medo De onde identificar Intimidade Pra estar sempre em Seu rolo E buscar a Sua presença Sem nem contar com o protocolo Intimidade Intimidade A Sua presença A Sua presença E a Sua presença A Sua presença A Sua presença